Bom dia, Leste e Nordeste de Minas! Chegando na hora boa, na hora sagrada, na hora do almoço. Aliás, dia de sexta é um almoço diferente, né meninos? O que que rola dia de sexta no almoço aí? É, feijoada? Feijoada? Arrabada! Sexta-feira, é dia de dancinha! É, mas nós estamos na parte do almoço ainda, né? Rola até um churrasco! A gente está chegando, junto, misturado e abençoado, aqui no BG, ó! Balanço Geral, apresentação Nicomédia Felício! Muito bem, apresentação é comigo, mas a parceria é contigo aí! Notícia atualizada, informação e entretenimento! A partir de agora, está tudo combinado e o combinado aqui não sai caro! A assinatura da pioneira TV Leste! Nós somos parte desse timaço, né? Vamos pra cima! E não me abandone, vem comigo! Sexta-feira, 17 de maio de 2024! Sexta-feira! É, pra mim é um dia normal! E o BG já está no ar! Ah, é, mas é um dia normal! Sexta-feira, 17 de maio, é um dia normal! Dia normal! E o BG já está no ar, com imagens ao vivasso da nossa supercâmara no Pico da Bituruna, mostrando aí, se não vejamos, a região do bairro Vila Is, é isso meu diretor? Diretor que pediu pra mostrar lá, que ele é daquela... Hã? É, é a sua área, né, diretor? É, o diretor, ele chega mais cedo, eu fico conversando lá, é, não sei o que, não sei o que, não sei o que, quando fui ver, ah lá, era pra mostrar a área dele, você também mora por ali, né, Lamonier? Quem é aquela pessoa que está mexendo na sua casa lá, Lamonier? Estou vendo daqui. Lamonier está mexendo com criação de cabrito, você sabia disso, gente? Misericórdia! Eu passei perto da casa e tinha uns 15 cabritos lá, que eu sei o que... Alô, Vila Is, olha, eu sempre falo quando eu mostro essa imagem assim, tá vendo lá a ponte? A rodovia passa ali, né, 116. Qualquer ponto do Brasil que você conversar com caminhoneiro, carreteiro, bitrenzeiro, a turma aí, né, do volante grande, a turma das 40 janelinhas, todo mundo que passa em rodovia, conhece o bairro Vila Is, essa região aí é conhecida. Viva Vila Is, viva Governador Valadares, tem também imagens. Ah, o vivasso da câmera que fica instalada no prédio da TV Leste, mostrando a BR-116 e ao fundo a Pedra Negra, a imponente Ibituruna. Tem uma sombra nela lá, né? Olha, será que está frio lá em cima, Lamonier? Ah, lá até umas duas da tarde é bem frio, né? É. Felipe estava falando assim, tem tudo no balanço geral hoje, né, Palmeiras? Inclusive, previsão do tempo. A temperatura pode chegar a 34 graus. Você pensa! Felipe anota tudo, ele pensa em tudo, né, velho? Como é que pode? É o editorzão, revelação. Umidade relativa do ar varia entre 56% e 95%. Vem comigo, porque tem formação no ar e o balanço está cheio, ó.